Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar os meus produtos de skincare. Mas antes, deixa o seu like aí pra mim. Não custa nada, leva menos de um minuto, mas que pra mim vai fazer uma grande diferença. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e seja muito bem-vinda ou bem-vindo se esse é o seu primeiro vídeo aqui. Eu nem tenho tantos produtos assim e acredito que nem preciso de tanto. Acho que tem produtos principais pra se ter e fazer uma boa skincare. Como por exemplo, ter um sabonete, um sabonete adequado à sua pele. Eu uso no meu dia a dia, duas vezes ao dia, esse sabonete aqui da Assepsia. Ele é especial pra pele acneica e eu tenho a pele assim. E no momento eu tô usando esse aqui que é suavizante, ação reequilibrante. Esse aqui lilás é com extrato de pepino. Já usei de vários tipos da Assepsia. Já usei assim em barra, já usei também em sabonete líquido. Inclusive eu tenho uma resenha de um sabonete líquido da Assepsia aqui. Todos os produtos que eu já fiz resenha, eu vou deixar os links dos vídeos pra quem não viu, ligados na descrição ou fixados no comentário. Eu tô usando esse daqui já tem um bom tempo. Acho que tem quase quatro meses. Ele já tá assim, ó. Tá se despedindo. Eu gosto dessa linha por ser própria, né? Pra pele, meu tipo de pele. Então é muito importante começar o dia fazendo uma boa higienização. Tenho também esses dois aqui. Eu acredito que é muito importante você usar sabonete específico pro seu objetivo. No caso, esses aqui eu uso quando eu tô usando maquiagem. Esse aqui, ele é um pré... Prepara a pele pra receber a maquiagem. E esse é pra retirar a maquiagem. Então eu uso eles nesses momentos específicos. Pra essa finalidade. No caso, esse sabonete aqui da Assepsia, ele já não tem essa finalidade de remover a maquiagem. Não é eficaz. Posso lavar o rosto com ele, mas ele não vai retirar. Então é importante pra saúde da pele, pros cuidados da pele, usar sabonetes específicos com a finalidade. Limpando a pele com sabonete, outro produto que é fundamental é uma água micelar. Ela vai complementar essa ação de limpeza da pele que já foi feita pelo sabonete, né? Já tirou ali o grosso, a maior parte. E a água micelar, ela vem pra complementar, pra tirar mais profundamente, né? Pra fazer essa limpeza mais profundamente dos poros da pele. Aí eu tô usando essa daqui da Lady Beauty. Tem resenha dela também. Todos os produtos que tiver resenha, eu vou deixar o link. Já tá chegando agora, ó, na metade. Então é importante você ter aí uma água micelar, que você goste, que você... Seja do seu tipo de pele. Esse daqui é pra todos os tipos de pele. É muito bom. Gostando bastante dessa. Bom, o outro passo, eu tô mostrando aqui os produtos até de acordo com os passos da... Do skincare. Eu tô sem hidratante facial. Eu estava usando um da Maxi Love. Porém, percebi que tava me ocasionando espinhas. Suspendi o uso. Então, no momento, eu estou sem um hidratante. Preciso, né? Comprar. Porque é importante também usar um produto hidratante pra hidratar a pele. E no momento, o que eu tô fazendo a ver de hidratante é esse óleo de rosa mosqueta. Ainda tem pouco tempo de uso. Eu tô usando ele na parte da noite. Porque como ele deixa o rosto brilhando e um pouco oleoso, então não é bom usar pra parte da manhã. Uso ele um pouquinho, uma gota já espalha no rosto. E ele é bom porque ele hidrata e ele também ameniza as manchas do rosto. Então, pra quem tem acne como eu, sempre tem algumas manchas de espinha. Eu gosto, eu acho que é até mais recomendado usar ele misturado com o creme hidratante, sabe? Pinga uma gota no creme hidratante, passa no rosto. Acho que potencializa isso durante a noite. Como eu tô sem o creme hidratante, tô usando esse óleo de rosa mosqueta. Ele é hipoalérgico e é concentrado. É um óleo puro. É muito bom. Bom, depois outro produto essencial que não pode faltar no seu skin care é protetor solar. Tô usando esse protetor solar aqui da Mato Verde. Foi super baratinho esse daqui. E é muito importante pra proteger o teu rosto dos raios solares. Até mesmo em casa é importante a gente tá fazendo uso de um protetor. Eu tô usando esse aqui, que é o fator 30, com vitamina E e diz que previne o envelhecimento precoce. Então, é recomendado, indispensável. É um dos índices indispensáveis. Um outro produto que eu tenho, e isso aí já é opcional, porque vai depender de cada tipo de pele, mas que pra mim não pode faltar, é um gel secante de espinha. Porque, de vez ou outra, tá me brotando aqui essas espinhas. Então, é importante pra mim. Eu tô usando esse aqui da Avon, eu acho muito bom. Essa linha aqui, que é uma linha que cuida da pele acneica. Tem sabonete, tem esfoliante, tem vários tipos de produto pra pele. Eu gosto muito desse gel aqui. Uma outra parte que não se pode esquecer de hidratar são os lábios. Que tem gente que esquece ou só cuidam quando estão com os lábios muito ressecados. Mas é algo que a gente tem que usar todo dia. Um protetor labial. Uso manteiga de cacau. Um produto super simples, mas com muita eficácia. Super baratinho nas farmácias. Eu só uso desse todos os dias. Até antes do batom mesmo, eu uso pra deixar meus lábios hidratados. E eu adoro e recomendo. E esses são os meus produtos de skincare. Como vocês puderam ver, são poucos, são simples, são baratos, mas com muita eficácia, que atendem as minhas necessidades, que tô super satisfeita e que indico também esses produtos. As vezes tem pessoas que tem vários produtos, produtos carérrimos e vários produtos. As vezes a gente só precisa de um produto de cada espécie, de cada funcionalidade pra cuidar da nossa pele. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça do seu like. E deixe aí nos comentários o que você achou dos meus produtos. Se você indica também. Tô aberta aqui a trocar ideias, a trocar dicas de produto, porque eu também gosto de conhecer produtos novos. E eu vejo você num próximo vídeo. Bye, bye.